Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera, notícia urgente, tá certo? O Amor Infinita aí mostrou aonde está o corpo da Lucilene na olaria, vou mostrar para vocês, ela postou esse vídeo tem 51 minutos, tá aqui ó, tá certo? Eu vou girar aqui a câmera para vocês irem lá e verem o canal dela, tá certo? Eu vou girar aqui, eu pego aqui o meu celular e vou girar para vocês verem a Maria José Gino, tá certo? Vou virar aqui, virei ó, estou ao vivo agora, ela postou lá no seu canal, deixa eu ver, está desfocado aqui, vamos ver aqui. Valdenice e Francisca, mas de novo, não é de novo não, é vídeo novo, é vídeo novo que ela postou lá no canal dela. Calma aí galera, está desfocado? Presta atenção direito ou Valdenice e Francisca, antes de falar coisa que não tem nada a ver, assista o vídeo primeiro, eu vou mostrar o vídeo. Está aqui ó galera, sem vocês verem lá, está assim ó, Lucilene nada se perdeu, viu? No canal Flor Maria, eu vou colocar o vídeo no ar, mas o pessoal não tem paciência, eu vou mostrar agora o vídeo, tá certo? O pessoal não tem paciência então, vou soltar logo esse vídeo, logo que ela postou, vou soltar logo esse vídeo que ela postou no canal, né? Você está sem paciência, eu vou colocar então o vídeo, o vídeo novo, que ela acabou de publicar nas suas redes sociais, lá no canal dela. Isso aí empresadas, empresadas. É vídeo novo no canal dela, está aqui ó, não é mentira não, vou soltar já o vídeo. Está vendo ó, essa aqui ela se revelou, isso aí ó, oficialmente a Maria José Gino, tá certo? Cruze da Silva. Eu vou colocar aqui, para vocês verem o que ela vai falar, tá certo? Para depois eu comentar, vamos lá. Isso aí empresadas, empresadas, terminei meu relatório, como avisei que ia fazer e terminar e realmente terminei, daqui a duas semanas estarei mostrando nos vídeos, mas até lá eu tenho ordens de colocar realmente um vídeozinho para que todos possam ir vendo até chegar o final, o fim realmente do caso da Lucilene, ok? Então, fiquem todos com Deus e vamos continuar no nosso trabalho firme, forte e fiel. Eu estou fazendo o melhor de mim, estou fazendo, estou dando o melhor de mim, para que realmente possamos encontrar realmente, saber a verdade. Então, um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Até lá eu estou passando agora, estou colocando esse, estou deixando aqui esse vídeo para que todos vão já vendo o que vem, num futuro. Fiquem todos com Deus. Até mais. Obrigada. Vou pausar aqui, vou mostrar aqui, ó. Não vai ser podido negar, né? Maria José Gino sabe, ela sabe de alguma coisa. A polícia tem que pegar, tem que investigar ela junto com o Vanderlei que ela sabe de alguma coisa. Tá aqui, ó. Ela mostra aqui, não sei. Aparentemente é a olaria. Deixa eu pegar aqui o celular, tá certo? A polícia tem que investigar e fazer ela entregar. Onde está a Lucilene de verdade. Vou mostrar aqui para vocês verem direito. Tá aqui, ó. Aqui ela mostra o vídeo, tá certo? Eu vou soltar assim, para ficar melhor de ver o que ela está falando, tá certo? Aqui é a mão, né? Aqui é a mão. Dedo polegar. E aqui é o quê? Dedo dos pés. Desculpa, isso aqui é o quê? Vejam vocês. Vejam vocês. Nos sacos que a família encontraram na Maria Estela. Certo? Então, tá aqui. Alguém procurando o corpo da Lucilene, que já encontramos, tá aqui. Certo? Então, aqui. Aqui. A mão dentro do saco, né? Isso aqui tudo vem do motel. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Dois dedos, dos pés ou da mão. De onde é isso aqui? Hum? De onde é? Vamos perguntar, né? Da família, né? Porque foi elas que encontraram os sacos, né? Como elas sempre encontram tudo. E como elas dizem que as autoridades nunca vão buscar. Então, que a família, por favor, entregue os sacos da Maria Estela, junto com os restos, o corpo da Lucilene. Certo? Agradeço. Tá aí, vou voltar aqui, né? Tá vendo aí? Ela sabe de alguma coisa. Ela sabe de alguma coisa. Com certeza ela sabe de alguma coisa. Tá aí, ó. Ela mostrou aí, confessando. Tá certo? Tem paciência e esperar o vídeo. Tá certo? Tenha paciência e espere o vídeo. O que eu tô soltando tá no canal dela. Tá certo? Vamos lá. Ela tá mostrando aqui mais fotos, né? Ela ainda vai falar no canal dela. Acabou de postar. Esse vídeo tem 51 minutos. E foi postado no canal dela. Acabei de ver agora com exclusividade. Prestando atenção. Elas entregaram esse saco e vejam como elas apareceram. Aqui as unhas, o canto das unhas da irmã, que está também todo melado de sangue. Aqui a irmã realmente tem cicatrizes. Aqui a veia da irmã está deslatada. A veia da irmã, as mãos da irmã, que está totalmente, o canto das unhas da irmã está totalmente sangrando. Aqui no nariz da irmã, a irmã também. Quer bem dizer como se foi cortado o nariz dela. E aqui, vejam os olhos da irmã. Como é que tá? Vejam os olhos da irmã da vítima. Vejam, após elas entregarem essa gravação, a gravação dos gritos no local, no motel, que realmente é a voz da Lucilene, como a Bruna, a Nora, da Lucilene afirma que é a voz dela. Vejam como elas tudo aparecem. Estão vendo aqui? Isso aqui tudo foi após os gritos. Após os gritos e esse dia aqui, que foi os gritos, isso tudo foi feito no mês de janeiro. E esse saco também aqui apareceu no mês de janeiro. Tudo leva em conta as datas. Tudo após o dia 11 de 1 de 2020. Tudo após o Vanderlei ter saído do local, do motel e elas ter feito uma nova fechadura e ter aparecido dessa maneira, ter entregado os gritos e ter dito que era o Vanderlei. E no final, elas mostraram o saco dessa tal, dessa Maria Estela. Continuo. Está aí ela mostrando, não sei se você pode ver. Ela está ao vivo agora. Ela acabou de postar. Só ir lá no canal e conferir. Ela acabou de postar no canal dela. Já trouxe aqui em primeira mão. É o único canal que está trazendo em primeira mão essa notícia bomba. Ela está mostrando aí, ela veio com outras imagens diferentes dos outros vídeos que ela comentou. Gisele Favato, os peritos estão perto. Parabéns, Gisele. Parabéns aí pelos peritos Florenzi. Um grande abraço ao Rezende, que faz um belíssimo trabalho, nosso querido Rezende. O perito Rezende. Está certo? E eu trago aqui em primeira mão, porque aí serve com prova. Ela sabe de alguma coisa. Ela tem que provar se a Lucilene mesmo está enterrada na olaria. Está lá e ela mostrou aqui. Acabou de mostrar aqui. Estou ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Agora, só faço notícias ao vivo. Só faço notícias ao vivo para não dizer que não tem o que montar, não sei o que. É mentira. Está aí, estou ao vivo. Mostrando aí tudo em primeira mão. É um canal agora que está em primeira mão falando do caso da Lucilene com essa notícia bombástica da Maria José Gino Cruz, ex-cuína da mãe do Vanderlei, trazendo aí, mostrando o corpo da Lucilene. Diz ela que é o corpo da Lucilene. Agora cabe à polícia ir lá e correr atrás e investigar. Investigar e ver se é mesmo. Ela sabe de alguma coisa. A Maria José Gino Cruz, ela sabe de alguma coisa. Sabe. Porque ela está nos grupos das Vanderlei. Ela não está nos grupos. Tânia Oliveira, não entendi nada. O que as mães têm que ver com isso? Vamos escutar o relato completo do que se fala sobre a Lucilene e o Vanderlei e o celular ter passado ou estar neste local. Vamos escutar. É verdade, Gisele. Logo vocês terão verdade. Eu não vou passar tudo isso, parceiro. É isso aí, Gisele. É isso aí. Ela vai ter que provar, né? Ela vai ter que provar isso tudo que ela estava falando no canal dela. Sérgio Medeiros, não dá para entender. Presta atenção no vídeo. Você vai prestar atenção no vídeo que você vai entender. Ela acabou de postar no canal. Valdenice e Francisca, nós estamos ansiosos, tem que descobrir. Tá isso. Só eu vou olhar o vídeo. Vocês têm que aprender a ter paciência com as coisas. Tem que ter paciência. Na hora que a gente for soltar a matéria. Em fevereiro, com relatório final, das quatro vezes que passadas é ter passado ou estar neste local. Vamos passar aqui a outra parte. Vamos escutar. Vou passar aqui a parte que ela falou. Espera aí. Vai chegar a parte que ela vai falar. Maré de Luz e Martins. Já vou colocar a outra parte. Vamos lá. Aqui. As orçadas serão os próximos capítulos. Voltarei em breve. Com relatório final. Das quatro vezes que o corpo realmente foi encontrado. Todos eles, quatro vezes pela família. Primeiro, na Maristela. Segundo, dentro do barro da calvoeria. Que eu sempre falo, olharia. Desculpa aí. Mas o nome certo é Calvoeria do Sul. E como é que eu posso falar? Então, repito novamente. Primeiro foi encontrado na Maristela pela família. Não fui eu que encontrei. Foi a família. Primeiro foi encontrado na Maristela pela família. Em janeiro. Depois foi encontrado em fevereiro também pela família. Dentro do barro, na calvoeria. Em fevereiro. Depois foi encontrado na mata. Dentro da mata. Em fevereiro. Depois foi entregue a orçada. Também em fevereiro. Também na calvoeria. Então, repito. Três vezes. O corpo foi encontrado pela família. Não foi por mim. Eu simplesmente encontrei. Através da família. Porque percebi que a família apareceu cicatrizada. E após a família ter aparecido cicatrizada. Eu fui pesquisar. Qual foi o motivo da família ter aparecido cicatrizada. E realmente, a família apareceu cicatrizada. Porque a família cometeu esse acidente. Não quero falar o nome certo, né? Então, continuo. A primeira vez, ela nos deram o saco na Maristela. A segunda vez, dentro do barro. Na calvoeria. A terceira vez, dentro da mata da calvoeria. A quarta vez, elas nos deram os ossos dentro do saco. Também na calvoeria. Ok? Então, até lá. Esperando pelos próximos capítulos. Um abraço a todos. Fique com Deus. Até mais. Muito obrigada. Tá aí, ó. Agora cabe à polícia verificar e investigar. Ela sabe de alguma coisa. Porque ela tá nos grupos das Vanderlettes. A Maria José Gino já trouxe aqui as provas. Que ela está no grupo das Vanderlettes. Que eu sempre tô postando um vídeo aqui das Vanderlettes. Ela sempre tá nos grupos das Vanderlettes. Tá aqui, ó. Ela aí se mostrou. Tá toda social, né? Ela se revelou. A identidade dela. Parabéns à Ivete Meola que descobriu a identidade dela. Ela é ela mesma. Ela agora se identificou completamente. A Maria José Gino Croze da Silva. Tá aqui, ó. Meus parabéns à Ivete Meola por identificar a Maria José Gino Croze. Ela aí aparece no canal. Tá vendo, ó. Tá vendo ela aí? Ela apareceu no canal dela. Tá aí, ó. Tá vendo? Olha ela aí, ó. A Maria José Gino aí no canal. Que ela postou. Nesse instante. Tem 51 minutos. Que ela postou no canal dela. Eu vou até mostrar aqui. Tá aqui, ó. Agora tá com uma hora o vídeo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Uma hora que ela postou o vídeo. Tá ela aí, ó. Tá vendo? Ela, a foto dela aí. Ela aí se revelou-se sua identidade. Tá aí a imagem dela. Meus parabéns à Ivete Meola. Que conseguiu aí identificar a Maria José Gino Croze da Silva. Ex-cunhada da mãe do Vanderlei. Jogado todo no ventilador. Tá certo? Tá certo? Então não tem como mentir aqui. Não tem como negar nada aqui. Tua ao vivo para todo o Brasil tá aqui. Tá certo? Tá aqui ao vivo. Para todo o Brasil. Inclusive, ela tá no grupo das Vanderleias. Eu já mostrei aqui. Eu já trouxe aqui em primeira mão. Mas primeiro quem descobriu a identidade da Maria José Gino Croze da Silva foi a Ivete Meola. Que faz um belíssimo trabalho de investigação. Ela faz um belíssimo trabalho de investigação. Inclusive, ela já trabalhou em alguns departamentos de investigação e trouxe aí a identidade dessa sem vergonha, dessa Maria José Gino jogado tudo no ventilador. Algumas pessoas têm que ter paciência de esperar a gente falar, a gente colocar o vídeo, a gente colocar aqui as provas que ela gravou, que ela falou tudo, né? Diz ela que ali é o corpo da Lucilene. E não tem como negar. Não tem como negar. Ela falou aqui, ó. Não tem como negar. Agora, ela tem que provar. Ela vai ter que provar. Tá certo? Adalto Soares. Quem é Maria José? Ex-cunhado da mãe do Vanderlei. Né? Ex-cunhado da mãe do Vanderlei. Tudo jogado no ventilador. Inclusive, na entrevista, quando a repórter queria falar com o Vanderlei, ele não quis falar. Ele se recusou a falar com a repórter Liliane Cardoso. Pra mim, tem mais de três envolvidos. Tem. Tem mais de três. Tem mais de três. Trazendo aqui em primeira mão, ao vivo, pra vocês, a Maria José Gino Cruz e da Silva. Falando em seu canal, né? Ao vivo. Eu agora só vou fazer vídeos ao vivo. Fazer vídeos ao vivo pra dizer, é, não sei o que, tem montagem aqui, não sei o que. Blá, 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 blá. Não é blá, 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 não. Tá aqui, ó. Tem uma hora que ela postou esse vídeo. Né? Tem uma hora. E ela se revelou. Se tá aqui, ó. A Maria José Gino, ela se revelou a identidade dela aí, ó. Ela apareceu no vídeo. Ela já apareceu. E a Ivete Meola tava certa. Tava certa. Tudo jogado no ventilador. Deixa eu ver aqui os comentários. Tânia, boa tarde. Gisele. Logo essa festa dessa coja. Parabéns, Gisele. Não deixa barato. Corra atrás. Não deixa barato e corra atrás. Tem que pagar pelo que tá falando, né? Tá aqui, ó. Ela acabou de postar no canal dela. Tem vários vídeos lá. Vários vídeos. Essa aqui ela acabou de postar. Tem uma hora. Tá vendo? E ela aí deu a identidade dela. Ela se revelou-se. A Maria José Gino Cruz se revelou-se. Tudo jogado no ventilador. Isso aí, empresários. Vamos ver. Empresadas. Terminei meu relatório. Como avisei que ia fazer e terminar. E realmente terminei. Daqui a duas semanas estarei mostrando nos vídeos. Mas até lá eu tenho ordens. De colocar realmente um videozinho para que todos... Ordens. Ela disse que cumpre ordens. De quem será que ela tá cumprindo essas ordens? De quem será que ela tá cumprindo essas ordens? O que vocês acham? Vamos lá. Possam ir vendo até chegar o final. O fim realmente do caso da Lucilene. Ok? Então, fiquem todos com Deus. E vamos continuar no nosso trabalho. Firme, forte e fiel. Eu estou fazendo o melhor de mim. Estou fazendo toda no melhor de mim. Para que realmente possamos encontrar. Realmente saber a verdade. Então, um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Até lá eu tô passando agora. Tô colocando esse... Tô deixando aqui esse vídeo para que todos vão já vendo o que vem num futuro. Fiquem todos com Deus. Até mais. Obrigada. Realmente, poder negar não vai ser podido negar, né? Isso aqui é a mão, né? Que a mão... Dedo polegar... E aqui é o quê? Dedo dos pés. Desculpa. Isso aqui é o quê? Vejam vocês. Vejam vocês. Nos sacos que a família encontraram na Maria Estela. Certo? Então, tá aqui. Se tem alguém procurando o corpo da Lucilene, que já encontramos, tá aqui. Certo? Então, aqui. Aqui. A mão dentro do saco, né? Isso aqui tudo vem da... Do motel. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Dois dedos dos pés ou da mão? De onde é isso aqui? Hum? De onde é? Vamos perguntar, né? Pra família, né? Porque foi elas que encontraram os sacos, né? Como elas sempre encontram tudo. E como elas dizem, que as autoridades nunca vão buscar. Então, que a família, por favor, entregue os sacos da Maria Estela. Junto com os restos, o corpo da Lucilene. Certo? Agradeço. Tá aí, que nem vocês acompanharam, né? Tá aí o vídeo. Joga tudo no ventilador. Tá certo? Qualquer coisa, se ela voltar, a gente traz aqui no canal Adriana Araújo. Tá certo? E aqui não tem rabo preso com ninguém, não. Tá bom? Galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Deixar seu like. Apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo do vídeo. Notícias ao vivo em tempo real. Caso Lucilene. E tudo jogado no ventilador. Ela falou que tá cumprindo ordens. Ela acabou confessando que tá cumprindo ordens para fazer esses vídeos. Quem será? Quem será? Que tá mandando ela fazer isso? Quais são as ordens? De onde é que vem essas ordens que ela tá fazendo esses vídeos? Inclusive, a identidade dela foi revelada. Ela acabou agora de se revelar completamente o seu vídeo. Eu vou colocar na thumb e-mail aí a foto dela que ela acabou de postar no canal. Tudo jogado no ventilador. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Agora ela vai ter que provar, né? Que nem disse a Gisele. Ela não vai ter que provar na justiça, né? Vai ter que provar se é a Lucilene de verdade mesmo. Porque ela mostrou aí no vídeo, né? Vocês acompanharam aí no vídeo que ela se... Que ela se mostrou-se e jogou tudo no ventilador, né? Agora vamos ver se é verdade ou é mentira. Inclusive, ela disse... Que tá sendo mandada, tá cumprindo ordem pra fazer vídeos, né? Quem será essa pessoa que tá fazendo isso pra que ela faça vídeo? Quem será? Quem você acha que é, galera? Né? Deixa os comentários abaixo. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal. Deixar seu like, apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo. Qualquer novidade, eu volto com as vídeos ao vivo. Já mostrar tudo ao vivo e a cores, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima conexão, se Deus quiser. Tchau, tchau.